A candidata Ieda Cruces foi recebida com festa nesta terça-feira em Nova Santa Rita. Ieda falou para empresários na Associação Comercial e Industrial da cidade e disse que a economia gaúcha vive um bom momento. Nós, de outubro até hoje, fomos o estado que mais criou carteira assinada. Ninguém assina carteira se não sabe que vai cumprir. A segurança que o governo dá para as empresas com o Fundo Open, a vinda de 50 bilhões de investimentos privados até dezembro contratados. A candidata também destacou as obras de infraestrutura na região metropolitana de Porto Alegre. Eu vou fazer a RS-010, que quebrou o tabu de fazer parceria público-privada para melhorar a vida das pessoas. Continua a RS-010, rodovia do progresso, porque lá não tem rodovia. Onde tem rodovia, tem progresso.